Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Lorena Dutra E no vídeo de hoje eu vou falar sobre Nete erros muito comuns que os brasileiros cometem Ao tentar falar essa língua linda que é o inglês Então vamos lá ver se você comete esses erros também E se você comete, vamos lá corrigir? Bom gente, o primeiro erro que eu trago aqui pra vocês É que os brasileiros cometem, ou algo internacional Mas como quem tá me vendo provavelmente é brasileiro Na hora de falar, a universidade que estudou, o colégio que estudou Algo do tipo, eles usam o verbo to study Ao invés de usar o verbo to go Por exemplo, I studied at the University of Alabama Porém, o certo é dizer I went to the University of Alabama Se você já estudou E se você continua estudando, você fala I go to the University of Alabama Não é pra usar o verbo to study Quando você quer falar que você estudou ou estuda Em alguma universidade ou colégio Você usa o verbo to go Tô usando essa universidade porque foi a universidade que eu estudei aqui Então é isso O segundo erro que é muito comum entre os brasileiros É quando eles querem falar, por exemplo, graças a Deus Eu vejo muito brasileiro falando Thanks God Thanks God O certo é você falar Thank God Você fala o Thanks Sem o S E não Thanks God Thank God Um outro erro muito comum dos brasileiros Assim, um jeito de falar Que é usar o let's Pra fazer uma pergunta Por exemplo Let's go play soccer Como pergunta E o certo, na verdade, é usar como É uma sugestão, uma afirmação Se você quer perguntar pra alguém Se a pessoa quer, no caso, jogar futebol Ou algo assim do tipo Você fala Shall we play soccer? Não Let's play soccer Com a entonação de pergunta Um outro erro muito comum Entre os brasileiros É na pronúncia de café em inglês Muita gente fala coffee E coffee é to see O certo é falar coffee Você dá uma entonação no final da palavra Coffee Let's have a coffee Outra palavra que é pronunciada assim, errada É a palavra filme em inglês Por exemplo, se você quiser falar Vamos assistir um filme Muitos brasileiros falam Let's watch a movie Move E é outra palavra que é do verbo To move De se mover A pronúncia correta dessa palavra Filme Seria let's watch a movie Movie Não move Movie Mover Filme Move Movie Outro erro de pronúncia Que o brasileiro comete É no verbo to say Por exemplo Quando eu uso o pronome Primeira pessoa Eu falo I say Mas por exemplo Se eu for falar He, she, it Eu falo Says She says He says E não He says She says I say She says Outro erro muito comum de Parade na linha De pronúncia É na hora de usar a palavra As pessoas elas usam de forma errada Que é o verbo To pretend Que no caso Significa fingir E as pessoas usam como se fosse Pretender Por exemplo Eu já vi gente falando I pretend to go to the USA someday Mas de fato O que a pessoa queria usar Era o verbo to intend I intend to go to the USA someday Então é isso gente E esses foram os sete erros Que eu percebo Que muitos brasileiros cometem E eu espero que você não cometa nenhum deles Mas se você comete Que você possa corrigir A partir de agora E é isso Se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Tchau